Acho importante chamar a atenção de vocês para a prova Enem, que tem sido feita já há alguns anos, e que vem tomando proporções cada vez mais adaptadas ao contexto de ser uma prova de seleção para a vida acadêmica, para a vida universitária. Nos anos anteriores, a prova privilegiava principalmente a inclusão, cobrando dos alunos conhecimentos básicos de língua portuguesa e de produção de texto. E nos últimos anos ela vem se aprimorando mais, não só na qualidade das questões, nos critérios de correção, e principalmente naquilo que vem sendo cobrado em matéria de língua portuguesa. Em matéria de língua portuguesa, ela é uma prova que atende às expectativas de um ensino de língua portuguesa de vanguarda, que valoriza, sobretudo, a diversidade da língua, a concepção da língua como um instrumento vivo de comunicação, a necessidade de o falante e o escritor em língua portuguesa saber se comunicar nas diversas situações de produção de texto, saber interpretar as diversas manifestações de escrita, como texto literário, texto informativo, dentro do texto informativo os diversos gêneros, gênero jornalístico, científico, gênero de humor, a linguagem verbal e a não verbal. Vem cobrando também uma diversidade muito grande de formas de manifestação. Então, a prova deste ano, que favoreceu mais o texto informativo que o literário, cobrou charge, cobrou cartoon, cobrou tirinha, cobrou texto de humor, cobrou texto científico, cobrou texto jornalístico, cobrou texto didático. E o que mostra para nós que a prova de português tem um caráter bastante metalinguístico. O que significa isso? Exige que o leitor e o escritor em língua portuguesa se volte para a língua como um instrumento de comunicação e analise os recursos que ele vai precisar usar, não só para decodificar o texto que chega para ele como leitor, quanto para codificar suas ideias e seus pensamentos, para estabelecer uma relação de interlocução com o seu leitor. Então, a proposta de redação é uma proposta que visa, sobretudo, isso, a capacidade do aluno de se comunicar por escrito dentro da norma culta, dentro de um gênero que a gente poderia chamar de gênero acadêmico, porque é um texto dissertativo, argumentativo, que está dentro do padrão de um artigo acadêmico, por exemplo. Então, é importante que o aluno perceba que, quanto mais ele lê, quanto mais ele escrever, mais maturidade de escrita, mais maturidade de leitura ele adquire. E é isso que vai fazer dele um estudante que vai ter sucesso em uma prova como o Enem. Uma outra coisa que eu acho importante chamar a atenção de vocês em relação a essa prova, é que existe um mito dentro das escolas particulares de que a prova Enem é uma prova direcionada para a escola pública e que, como a escola pública tem uma evolução diferente no processo acadêmico em relação à escola particular, que os alunos que fazem escola particular vão encontrar mais facilidade na prova do que os alunos que fazem a escola pública. Isso é um engano, as dificuldades são as mesmas. Cada vez mais a prova do Enem tem cobrado maturidade de leitura. Então, quanto mais o leitor se esforçar em ler diversos tipos de textos, não só ler para tirar o conteúdo da mensagem, mas ler observando os recursos linguísticos que foram usados, porque isso é que vai ser cobrado dele. Como os recursos são usados, que efeito de sentido esses recursos geram dentro do texto, e, ao mesmo tempo, vai ser cobrado dele que use esses recursos linguísticos dentro da sua redação, tendo consciência dos efeitos de sentido que esses recursos vão gerar no seu texto.